Hoje você vai aprender, hoje finalmente falaremos da terra parará pururu lana, mas não se limite a só esse modelo geocêntrico porque eu vou apresentar para você versões de ex-militares, ex-artistas e atores da NASA e também de budistas tibetanos, de culturas vikings eu vou mostrar para você que de fato ninguém nem sabe o que nós vivemos, Elon Musk com as suas teorias de simulação outros com as teorias bíblicas que a terra parará pururu é estacionária, então assim, de fato a verdade absoluta ninguém sabe mas nós conseguimos entender uma coisa que é unânime, existe uma borda na terra de gelo maciço agora o que há além dela, qual é o verdadeiro modelo não sabemos, nós o chamamos de intramundos porque existem outros mundos também, e o segredo da borda então hoje é um conteúdo assim maravilhoso, só que antes de iniciar o vídeo conheça o meu trabalho para você remover as amarras do sistema, obter o meu contato pessoal para eu ensinar para você até onde vai a toca do coelho vai ser uma experiência inacreditável para a sua vida e também no Telegram já está disponível para você PDFs, são materiais, inclusive o PDF de hoje que eu vou usar vai estar no Telegram então para você poder participar no Telegram de forma a ter um incentivo eu disponibilizo o material de estudo por lá, os PDFs inteiramente gratuitos no Telegram Telegram é de graça, é só você poder participar, tem links no comentário na descrição temos os e-books de entidades de Abaddon temos os e-books de bases secretas prediluvianas na Antártida viagens no templo de gigantes e agora de intramundos é só você entrar no Telegram para você poder baixar ó, mamão com açúcar para você, tá bom? chupeta na baleia então vamos lá para você poder entender esse PDF, Telegram de grátis, tá bom? vamos lá essa imagem aqui, só essa imagem, só para você ter uma ideia é uma versão do mundo eles falam que existe uma árvore da vida que conecta os nove mundos e a Terra seria Midgard, tá bom? é um modelo nórdico de como seria o universo, tá bom? mas hoje em específico nós não falaremos desse modelo nós falaremos de terras além da borda porque pressupondo-se que exista uma borda, né? o que tem além dela? então eu quero discutir essa pauta com você que hoje nós vamos chegar a uma conclusão olha só a importância de conhecer a verdade a verdadeira história da humanidade é como um propósito para quem busca sabedoria e conhecimento se você entender o que é a Terra o verdadeiro formato da Terra e quem manda os seus valores mudam você vai deixar de ter paredão de som você vai deixar de pegar a sua saveiro e colocar um som é, vai parar com essa porcaria vai falar assim meu irmão, o que nós estamos fazendo aqui? que grande merda nós vivemos? e aí você vai começar a ficha vai cair tá entendendo? aí a ficha vai cair então olha só mas nas mãos de um tolo é motivo de Chacó então os caras vão ah não né? esses caras que não acreditam no Big Bang eles são tudo louco né? são teóricos da Parará por Uru conspiração que delícia, né? então olha só a Terra Parará por Uru plana não é uma ideia absurda visto que o verdadeiro formato da Terra nunca foi revelado eu vou provar pra você nesse vídeo que o verdadeiro formato da Terra ainda não sabemos nós especulamos mas nunca sabemos tá? CGI né? computação gráfica Photoshop edição de imagens e meia dúzia de atores são capazes de convencer meio mundo que existe um espaço sideral como o Big Bang sendo o início das coisas quantas filmagens da NASA não aparecem bubbles? bolhas esses caras estão lá gravando espaço e aparecem bolhas bolhas de ar, né? porque eles estão gravando em água, né? é algo inacreditável os caras dão entrevista e atrás deles um fundo verde é delicioso é delicioso eu não sei se eu posso dizer isso aqui existe um canal de um cara é Mr. Guru eu não vou lembrar o nome dele é um cara que faz músicas com o tema Terra Pararapururulana eu não posso ficar falando aqui por causa de censura depois você pesquisa, tá? é até interessante outra coisa vamos lá porém a verdade é que de fato não sabemos o que tem além da Terra esse é o grande problema o que tem além, tá? pois ninguém nunca saiu e pra falar a verdade é impossível sair muitos dizem ser o domo uma cúpula de cristal super resistente envolto em água gravitacional então tem uma segundo algumas teorias existe uma cúpula de um tipo de cristal e existe o campo eletromagnético que é responsável pela gravidade e que numa certa distância acima de 80 km pra cima a gravidade puxa pra cima então as águas que tem acima fica aqui como se fosse o domo ficam águas primordiais aqui antes de encostar no domo e essas águas são responsáveis por amortecer as explosões e essas águas são águas primordiais por isso nós temos eventos de estar chovendo por exemplo hambúrguer que é um termo pra quê? chuva de peixe chuva de animais marinhos do ar caindo sem explicação nenhuma tá? mas é uma teoria tá? e olha só essa cúpula né? é resistente envolvido de uma água gravitacional quem defende isso aí é o David Pararapururula Pararapururu Point o David Pararapururu Ike e a bíblia também fala que a terra está imóvel outros dizem ser o cinturão de Van Halen tá? o termo correto tá ali que possui uma radiação tão forte que nada orgânico consegue passar com vida e por possuir uma alta temperatura ao contrário do que dizem derrete todo o material presente na tabela periódica então a verdade é o quê? inclusive essa versão foi o ex-presidente dos Estados Unidos o Obama ele tem entrevistas dele falando exatamente o que eu estou falando aqui não sou eu o cara falando isso ele falando sobre esse cinturão de Van Halen que ninguém nunca conseguiu passar que eles estão tentando passar e também tem um ex-funcionário da NASA falando exatamente a mesma coisa não é coisa da minha cabeça você pode encontrar essas entrevistas aí tá? e ao contrário todo mundo diz então assim eles dizem que em vez de ser menos 200 graus no céu é extremamente o oposto é calor que é uma radiação um calor tão grande que nenhum material da tabela periódica consegue transpassar é o que é dito é o que é dito tá? ou seja sem poder sair da Terra é difícil presumir ou imaginar o que tem além da Terra Elon Musk aí tem outra teoria defende a teoria da simulação e do sono profundo presumindo que a simulação da vida é baseada apenas na Terra é muito mais fácil você criar uma simulação só com a Terra sem o Universo junto contudo é um grande mistério o que tem além da Terra por isso eu preparei um conteúdo sobre intramundos para você poder exercitar a sua mente esse mapa que você está vendo aí ele foi descoberto em 1907 no templo budista do Tibete tá? é um mapa inclusive saiu no jornal depois que esse mapa foi descoberto de um budista que alega que a Terra tem essa borda e além da borda existem outros continentes então essa é um mapa é aceitável? é aceitável não é tão ruim assim visto que a Antártida realmente é uma borda isso já foi vários pesquisadores antes de existir a naja o que significa mentir naja, mentira tá? os caras subiam no céu ó, tô vendo uma borda de gelo nada muito além disso então realmente existe agora o que tem além disso? aí começam-se as teorias porque não dá pra sair de fato não dá pra sair se você acredita na Terra Pararapururu Plana ou se você acredita no cinturão de Van Halen como diz a naja independente do que você acredita não dá pro ser humano sair da Terra então se não dá pra sair a gente tem que imaginar e como o ser humano não consegue obter respostas sobre coisas misteriosas ele começa a inventar porque não dá pra viver a realidade não dá pra viver a vida sem ter respostas e as respostas são sempre o que? macacos veganos sou pão primordial tá? então olha só vamos lá essa é a primeira teoria tá? o ex-artista e apresentador reconhecido da NASA o nome dele tá aí tá? tem uma visão única e revolucionária da Terra do cosmos que está conquistando a internet Matt propõe que a Terra é realmente Pararapururu plana como os antigos sustentados por milhares de anos mas que não tem cúpula e uma das muitas espalhadas sobre a folha de um plano sem fim então o cara defende uma ideia que ela seja isso aqui um plano infinítico assim e que tem várias terras no meio lá estacionárias e aí o cara coloca até mesmo ele desenha uma imagem por exemplo isso aqui são três planetas todos eles planos estacionários ali tá? é a ideia do cara tá? aí o que ele fala? vizinhos ao nosso mundo terrestre estão outros mundos planos uma das coisas uma desses planos pode ser a lendária Atlântida então com o modelo dele ele acredita que isso explica onde foi parar a Atlântida tá? é uma possibilidade já que a periferia da Antártida é intensamente protegida pelos militares eu já falei dos casos aqui no vídeo passado da parte 1 tá? sobre os militares então o que acontece? ela é protegida isso começa a levantar suspeitas é muito protegida e aí o cara tem a ideia que existe que assim é tudo plano e tem várias terras estacionárias como se fosse várias coisas ali como se fosse realmente uma algo de gelo ali e cada coisa ali fosse um planeta tá? é a ideia dele aí ele explica o porquê disso ele fala por exemplo que o reflexo na lua é de outro planeta que está estacionário aí é a ideia dele assim é uma ideia absurda a primeiro modo é mas não é insana visto que nós não sabemos o que tem além da Antártida então isso já cria uma pequena teoria então essa é a ideia do cara existem outras teorias hoje nós falamos aqui de duas teorias simples a primeira teoria é que existe uma borda e outros continentes mas o verdadeiro formato ainda desconhecidos então existe uma borda aqui que incumbe as coisas de lá virem pra cá e daqui e virem pra lá isso é uma versão dos budistas do Tibete que foi encontrada em 1907 curioso o fato que os budistas do Tibete eles mantinham contato com Hollow Earth seres do submundo então assim não é de se presumir que seja algo fictício pra eles é uma teoria a outra teoria é o cara já falando já que tem uma borda da Antártida deve ter mais coisa pro lado de lá desconhecida aos seres humanos então pode ser que tenha uma terra aqui e uma outra aqui o que sustenta a teoria desse cara é que se você assistiu o filme King Kong tá versus Godzilla o novo você vai perceber que existem túneis subterrâneos por toda a terra isso de fato existe tem evidências ex-militares falando então assim existem túneis que ligam um continente submerso na terra né eles chamam de Andarte 33 tá e aí existem esses túneis que ligam o mundo inteiro e o cara defende a ideia que possa ter túneis que chegue de um planeta pra outro planeta nessa superfície plana que essa seria a resposta pra ele porque que existem tantos túneis no subsolo da terra então assim pelo fato de não haver respostas começa uma tentativa infame de imaginar eu lembro de um episódio do Família Dinossauro que a Charlene começa a questionar ao formato acho que foi a Charlene ou o filho do Dino que eles não sabiam porque que os dinossauros foram criados eles não sabiam e aí pra eles não terem resposta o Dino não quis trabalhar o chefe do Dino virou um hippie os caras tudo só sem propósito na vida nós não vamos fazer nada e aí a humanidade entrou em colapso aí chegaram os grandes poderosos né e começaram a discutir como que eles iriam ludibriar as pessoas e aí apareceu um mágico de cartola lá com chapéu conseguiu enganar todo mundo com uma batata né que o mundo foi criado que é o batatismo né o episódio do Família Dinossauro chamado batatismo e eles conseguiram enganar as pessoas então simplesmente por não haver respostas se o cara soubesse por exemplo você vai trabalhar o cara vai se submeter a um trabalho horrível pra ganhar pra sustentar sua família pra viver de aluguel se o cara soubesse que existem uma borda que tudo que ele entendeu é uma farsa o cara não quer trabalhar então é por isso que é ofuscado essas respostas é uma possibilidade tá comente aqui embaixo o que que você acha sobre isso tá a parte 2 tá deste vídeo ela vai nós vamos falar de outros modelos que realmente é de cair o queixo Lemuria Atlantis Hiperbólia nós vamos falar sobre esses modelos presentes em modelos específicos de cosmologia tá eu recomendo que você participe do Telegram pra você ser avisado quando a parte 2 vier ao ar tá bom vou ficar por aqui Sumberto Volts forte abraço que você ouviu e eu vou ter